Gente, oi pessoal, tudo bem com vocês, gente? Mais um vídeo aqui pra vocês e a roda a vinheta. Gente, olha o de óculos novo. Ah, esse óculos foi de brinde, gente, mas o assunto aqui é sobre brinde mesmo. Gente, vim buscar o brinde pra Boticário. Daí eu mostro pra vocês depois o que foi. E, gente, e vou também mostrar como é que entra pra vocês fazerem o cadastro, pra vocês receberem esse mimo. Mas é assim, esse brinde. Só que é assim, você tem que fazer... Obrigada. Mas só que é assim, você tem que fazer... Você tem que fazer logo. Porque eu vou tentar postar esse vídeo o mais rápido possível, porque brinde acaba rápido, né? Então, porque é lançamento. Então, vou mostrar pra vocês o passo a passo, como que deve fazer, pra vocês tá retirando seus brindes. Eu não coloquei... Eu esperei um pouco de dia. Mas eu não já passei pra vocês... Mas eu não já passei pra vocês o detalhe como pegar esse brinde. Por quê? Porque primeiro eu queria pegar ele... E depois passar pra vocês, né? Pra dar tudo certo. Então, é isso, gente. Peguei. Mas aí eu vou passar... É... Passa a passo, como que pega. E corre pra fazer o seu cadastro. Vai precisar do CPF, né? Tudo. Mas é isso. Vou... O aplicativo da Boticário. Aí você vai entrar nessa página. Daí você arrasta. E vai entrar na página do brinde. Aí você coloca em cadastrar. Daí você... Aqui é o brinde. Aí você coloca quero participar. Ele vai pedir seu CPF e sua data de nascimento. E você coloca próximo. Ele vai pedir outras coisas. E também, se tiver o brinde na loja, aí ele vai marcar o dia e marcar o horário. Se não tiver, você vai esperar um e-mail confirmando que o brinde tá lá. Gente, olha aqui o brinde. E é assim, gente. Você não precisa comprar nada pra ter o brinde. Você só que se cadastra do jeito que eu mostrei aí. E aí, quando chegar na loja, ou se já estiver na loja, você vai marcar... Eles vão mandar o dia e a opção de dia é a opção de horário. Pra vocês irem lá pegar. Mas não precisa comprar nada, não. É só pegar seu brinde mesmo. Daí eu cheguei lá e ela me deu... Enquanto eu tava na fila, uma delas me... Colocou perfume aqui, que é um novo lançamento. Eu também tô de olho pra ver se tem de graça. Se tem um brinde. E aí, bem cheirosinho ele. Mas, enfim, aqui é o brinde, gente. Olha que sonhão, meu canal, ó. Mas, enfim. Inclusive, vocês já viram esse vídeo aqui, gente, ó. Quer aprender a se arrumar? Espero vocês lá, hein. Então, foi esse daqui, olha. E eu pensei que era pequeno, mas é grande, ó. Até que é grandinho, olha. E aí, foi esse brinde que eu peguei lá. E coloca aqui nos comentários se vocês querem mais dicas de brinde, de mimos, de coisas de graça. Aí, vocês colocam aqui, na área da maquiagem, né. Aí, vocês colocam aqui, que eu vou lá procurar pra vocês. E assim que eu achar pra produzir vídeo pra vocês, eu já trago aqui pra vocês também tá se inscrevendo e ganhando esses mimos, esses brindes, tá bom? Então, é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com as pessoas. E porque dica boa é dica dada e dica boa é dica espalhada. Então, espalha pro povo aí essa dica, tá bom? Beijo. Antes que acabe essa campanha do brinde. Porque brinde acaba, né, gente? Uma hora acaba. Então, corre lá pra pegar o de vocês, tá? Beijo. Tchau, tchau.